Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Após demissão, Dudu Camargo fala pela primeira vez e o que diz surpreende a todos. Como todos sabem, Dudu Camargo foi demitido do SBT e a ordem partiu da filha de Silvio Santos, que segue como manda-chuva da emissora. Já Silvio Santos está afastado do trabalho, Daniela Berucci assumiu a vice-presidência do SBT em abril deste ano e ela não perdoou Dudu Camargo e demitiu o rapaz, já que havia ganhado uma carta branca de Silvio Santos, seu pai, para fazer o que achar melhor na emissora. A demissão ocorreu após o ocorrido da toalha suja, muita gente está sentindo falta de Dudu Camargo, mas tudo indica que ele vai participar desta edição de A Fazenda, já que ele chegou a pedir uma vaga para participar da atração. Nesta terça-feira, 13, Dudu Camargo se manifestou em suas redes sociais e após a demissão, ele falou pela primeira vez. Ele disse em um versículo bíblico assim, O preconceito o julga sem conhecer, já o sábio procura entender, seu mundo vos odeia, que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Disse ele, dando a entender que demitiram ele do SBT, sem conhecer direito, sem entender direito. Isso que muita gente entendeu na mensagem que ele postou. E você, o que você pensa a respeito do assunto?